Vamos conferir então como fica a previsão do tempo para a região centro-oeste do país. O sistema de baixa pressão que atua lá sobre o Paraguai e a Bolívia continua ainda afetando o tempo na região, deixando principalmente o estado de Mato Grosso do Sul sob alerta para risco de temporais. O tempo nesta quinta é de pancadas de chuva em todas as áreas em azul do mapa, porque o tempo ensolarado é somente lá no sul do estado sul-matogrossense. Agora, mínimas aí na casa de 22, 23 graus ali no estado, 21 graus em Goiás e 26 graus em Mato Grosso. Máximas aí na casa dos 30 graus em praticamente todas as áreas, podendo chegar ainda a 35 graus em Cuiabá. Olhando para o mapa de risco de tempestade, veja como áreas aqui do centro-sul de Mato Grosso estão sob um alto risco, mas veja, principalmente a área em vermelho aqui no oeste, de Mato Grosso do Sul, fica aí sob risco não só de queda de granizo, como também de rajadas de vento que podem até passar de 70 km por hora. Mas é uma situação que vem prejudicando muito o produtor, porque veja, praticamente o volume de chuva é mínimo. Mal chega a 5 mm nessas áreas, porque a chuva está vindo, mas está vindo aí na forma de temporais, o que não ajuda em nada as lavouras em desenvolvimento, principalmente o milho de safrinha. Agora, chuvas que ainda ajudam na manutenção das pastagens e nas lavouras em desenvolvimento, em Goiás e também em Mato Grosso, porque o acumulado ainda nos próximos 5 dias fica na casa dos 50 mm.